E aí, bora aprender a minerar a moeda Ravencoin? Vem comigo! Salve, salve galera! Aqui é o Vinícius Ferreiros do canal Bitnube, tudo bem com vocês? Então galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a minerar a moeda Ravencoin. Eu até tenho um vídeo sobre esse assunto, sobre como minerar a Ravencoin, mas é um vídeo meio antiguinho, então resolvi trazer um vídeo atualizado para vocês. Eu percebi que a procura pela mineração de Ravencoin vem aumentando bastante, principalmente depois desse pump que ela teve, a galera ficou bem animada em minerar essa moeda. E tem a vantagem também de ela ter um DAG, ela permite placas de 4GB, eu não sei de 3 precisa fazer o teste, mas eu testei com placas de 4GB e eu consegui fazer a mineração normalmente de Ravencoin. No Ethereum já é um pouquinho mais complicado de fazer isso. Então se você é em casa, testar com placas de 2GB, de 3GB ou valores abaixo de 4GB, eu vou pedir um favorzão para vocês. Coloque aí nos comentários se funcionou ou se não funcionou o modelo da sua placa e o hash que você conseguiu fazer, caso funcione, tá? Porque eu não tive como testar em placas com menos de 4GB porque eu não tenho e o pessoal que me ajudou ali a fazer alguns testes na AMD também não tinha na hora. Então, para mim não ficar demorando muito, né, para trazer esse vídeo para vocês, eu resolvi trazer logo. Mas lembrando, esse tutorial vai servir tanto para a AMD quanto para a NVIDIA. Por mais que eu só tenha uma NVIDIA aqui, eu já fiz todos os testes na AMD, eu não, né, um parceiro lá do grupo, fez todos os testes ali na AMD e o minerador que eu escolhi e a linha de comando que eu montei funcionou perfeitamente, então provavelmente vai funcionar aí para você também. E lembrando, é só mineração via GPU, tá? Nesse vídeo eu não vou abordar mineração via CPU. Por que, Vinícius? Porque geralmente não é viável você minerar por CPU uma moeda como a Ravencoin, tá? CPU você tem que procurar moedas ali como a Monero ou algumas outras que é mais focada em processador mesmo. Quando você tem placa de vídeo e processador ali no algoritmo, que a placa de vídeo é muito mais potente que o processador, se você for colocar seu processador não vale a pena, tá? Então vamos aqui só falar dos requisitos básicos. Você precisa de uma placa de vídeo compatível com o minerador. Ah, Vinícius, qual placa de vídeo que é? Não sei, galera, não sei toda a lista de compatibilidade, porém eu recomendo que vocês testem aí, tá bom? Mas basicamente, acredito que a maioria das placas de 4GB, seja da linha 1000 para cá, né, da NVIDIA, até às vezes a linha 900, ou a 960 de 4GB talvez, e a linha 500 e 400 aí da AMD até a 300, talvez funcione muito bem acima de 4GB. Agora, abaixo de 4GB eu não tenho certeza, então eu recomendo que vocês façam testes e se puderem coloquem aí nos comentários se funcionou ou se não funcionou, porque assim você vai ajudar, né, as outras pessoas que estão assistindo esse vídeo. Então, primeiro requisito aí é possuir um equipamento para fazer mineração, seja AMD ou NVIDIA, uma GPU compatível, ok? O segundo requisito é uma wallet, Vinícius, o que é wallet? É uma carteira onde você guarda suas criptomoedas. Eu não vou aprofundar nesse assunto, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido, mas você pode utilizar uma wallet tanto de aplicativo, tanto uma wallet core, que geralmente é oficial do GitHub, quanto uma corretora. Vinícius, eu posso usar corretora? Pode, tá bom? Funciona, eu fiz o teste aqui, eu recebi na Binance. Então, eu vou deixar todos esses links que eu vou mostrar nesse vídeo, eu vou deixar aí na descrição, inclusive o link da Binance também, tá? Se você criar conta lá na Binance, você vai conseguir minerar utilizando a wallet da Binance. A Vinícius, tem alguma wallet que eu não posso usar? Tem. Wallets que precisam de mínimo de depósito. Um exemplo, você pega uma wallet X lá, uma corretora X, que ele fala, só aceitamos depósito acima de 50 moedas. Se você deposita 5, se você deposita 10, pode ser que você nunca mais veja as suas moedas. Então, é bom você ficar atento a isso, tá? Geralmente, quando você vai lá pegar o endereço de wallet, quando uma corretora tem um mínimo de depósito em algum canto ali, tem um aviso, tá bom? Então, é um ponto importante para vocês prestarem atenção para não perder as suas moedas. Eu utilizei a Binance aqui, apesar de corretoras, às vezes, trocar o endereço, geralmente você consegue receber o endereço passado também. Mas nada impede de você atualizar, tipo, se você recebeu o pagamento, pô, recebi já o pagamento dessa semana, alguma coisa assim, vou trocar por endereço atualizado. Vocês podem fazer isso também, tá? Porque algumas corretoras, elas ficam atualizando o endereço, porém, não significa necessariamente que o endereço anterior parou de funcionar. Então, o segundo requisito é uma wallet. Qual o terceiro requisito? Um minerador, né? Você vai precisar aí de um minerador compatível com a sua placa de vídeo. E eu vou indicar dois aqui. Um minerador para AMD e um minerador para NVIDIA, junto com a linha de comando, tá? Por mais que eu vá seguir o tutorial na NVIDIA, vai ser a mesma coisa que você vai fazer na AMD. Então, se você tem AMD, pode continuar com a gente que vai funcionar para você. Então, basicamente, os requisitos são esses, né? A sua placa de vídeo, um equipamento, você faz a mineração, uma wallet, tá? Um minerador e, claro, uma pool, né? O quarto requisito seria uma pool. Eu escolhi para trazer nesse tutorial utilizando a Raven Miner, por quê? Algumas pools, precisa que você junte 50 moedas para você receber o seu pagamento. Devido a um aumento na dificuldade, algumas pessoas podem demorar muito para conseguir aí as suas 50 moedas. Então, para continuar sendo uma vantagem minerar Raven Coin em relação ao Ethereum, que você também precisa juntar uma quantidade ali bem alta com uma placa, fica difícil. Você vem para a Raven Coin, que suporta placas de vídeo de 4GB, de uma maneira mais fácil de configurar. Ainda é possível usar 4GB no Ethereum, vou trazer esse vídeo futuramente, tá? Mas cai o hash e é mais difícil de configurar. Mas na Raven Coin você pode minerar com placas de 4GB aí, de uma maneira bem mais fácil. E vai ter o seu pagamento mais frequente. Nessa pool aqui, o pagamento é de 5 moedas. Então, se você juntou 5 moedas, eles já vão mandar para a sua carteira. Então, é bem mais rápido aí de você receber as suas moedas. É bem mais frequente, vamos dizer assim. Ao invés de você esperar juntar 50, juntou 5, eles já vão mandar para você. Ah, Vinícius, eu não consegui juntar 5, vai demorar muito, vai demorar mais de uma semana. Não se preocupe, todo domingo eles enviam saldos acima de 0.5 moedas. Então, se você conseguir minerar uma moeda durante a semana inteira, no domingo ele vai te pagar, tá bom? Então, não se preocupe, eu escolhi essa pool por esses motivos, tá? Por mais que ela não seja a maior pool de Raven Coin, eu acho que esses motivos valem a escolha, tá? E também é uma pool com uma interface bem simples de utilizar. Bem, eu vou abrir agora, eu estou olhando aqui para o lado e falando com vocês, mas eu vou mostrar agora para vocês aí a tela do computador. E nós deveremos seguir o tutorial agora dessa forma, tá bom? E galera, se vocês gostam do canal, não se esqueça de soltar aquele like, porque esse like ajuda muita gente aqui. Se você é novo no canal, gosta de criptomoedas, gosta de mineração, gosta de Bitcoin, gosta de projeto novo, enfim, gosta de tudo isso que engloba o mercado cripto, não se esqueça de se inscrever aí embaixo, tá? Se inscreve no canal e já ativa o sininho, porque assim você não vai perder os próximos vídeos, tá? Galera, vamos lá, já estou com tudo aberto aqui. O site da pool, o site da wallet, no caso já estou logado na Binance para pegar minha wallet aqui, meu endereço, só para demonstrar para vocês. Tenho aqui o Atomine aberto também, só para a gente ter uma noção ali de quanto rende o nosso equipamento, mas isso aqui vai ser a última coisa que nós iremos utilizar. E estou com o site do ZNM aberto. Vinícius, o que é o ZNM? É o minerador, tá? O programa que vai aí fazer os cálculos, que vai utilizar nosso equipamento para fazer os cálculos e mandar as informações para a pool. Enfim, nós precisamos de um minerador e um minerador que funcione bem. Eu fiz os testes aqui com esse e tal, belezinha aqui para a GTX 1650, funcionou muito bem. E lembrando galera, vou pedir mais uma vez, se você testou em determinada placa, fez um hash, coloque nos comentários o hash que você conseguiu. Às vezes um amigo conseguiu um pouco mais porque ele fez um overclock diferente, você pode discutir sobre isso, tá? Então, são dados bem relevantes. Então, se você conseguiu com uma placa de 3GB, também coloque aí embaixo ou algo do tipo, porque essas informações ajudam muito, tá? Bem, essa aqui vai ser basicamente a descrição do vídeo. Eu posso mudar algumas palavras depois, mas os dados serão esses, tá? Coloquei aqui o GPU Test, basicamente a placa de vídeo que eu usei para test, que é uma GTX 1650 de 4GB do Acer Nitro 5, tá? O meu notebook aqui. E eu também consegui testes aí, se eu não me engano foi numa RX 570 ou 470 de dois amigos, cada um testou num período aí e ambos conseguiram fazer funcionar aí com o minerador que eu mandei, tá? Esse Team Redminer, eu mandei esse minerador para eles e mandei a linha de comando para eles. Eles testaram e funcionou. Então, esse tutorial vai funcionar para o pessoal da AMD também, tá bom? Porém, na NVIDIA nós iremos utilizar aqui o ZENME. Então, lembrando, minerador para AMD, Team Redminer. Minerador para NVIDIA, ZENME. E também está separado as linhas de comando de cada um. Então, qualquer um dos dois, o tutorial basicamente vai ser o mesmo, tá? Então, vamos lá para a parte que interessa. O que nós precisamos primeiro? É separar o nosso endereço de wallet. O meu já está aqui, separadinho. Se você já tem seu endereço salvo em algum lugar, beleza. Se não, loga na sua corretora, loga aonde você quiser aí no seu aplicativo. Não sei onde você tem a sua wallet, mas pega seu endereço de wallet lá que nós vamos utilizar agora. Já abre o link aí da Raven Miner, tá? Que há pouco nós iremos utilizar. Já abre o link aí dela também. E agora vamos baixar o minerador. O link dos dois mineradores está aí na descrição. O link para criar a conta na Binance também está aí na descrição. O link da Raven Miner está tudo na descrição, galera. Deixei uma mãozinha para vocês. Bem, então aqui eu já estou no site do ZNM. Ah, Vinícius, mas a minha versão está aqui, a 2.7 ou 2.8, 3.0. Baixe a versão mais atualizada, tá bom? São pouquíssimos os casos que nós baixamos versões anteriores por questões de compatibilidade, tá? Geralmente é sempre recomendado que você baixe sempre a versão mais atualizada. A linha de comando basicamente funciona para todas as versões, porque eu uso uma linha de comando bem básica, sem muitos comandos ali. Então, basicamente ela vai funcionar para, acredito, para todas as versões estruturas também. Se tiver algum erro, vocês coloquem aí nos comentários. Uma hora eu vou acabar vendo o vídeo, o comentário de vocês, e aí eu trago um vídeo atualizado, beleza? Então, baixe a versão mais atualizada. Seja do ZNM, seja aí do Team Redminer. O link está aí na descrição também. Ambos eu peguei o link direto do GitHub e dos projetos, que é a maneira mais segura de você baixar aí o minerador. Lembrando, você pode ter problemas com o antivírus e com o firewall ou com alguma coisa do tipo. É possível que eles bloqueiem o download, tá? Eu não tive problemas nesse caso aqui, mas em Moneiro, quando eu vou minera-moneiro, eu tenho muito esse problema na hora de baixar o minerador para gravar o vídeo, porque eles bloqueiam muito. Então, é só um aviso aí que pode ser que o seu antivírus bloqueie, só para deixar avisado. Também existe a possibilidade dele deletar o executável do seu minerador depois, tá? Então, pode dar algum erro na linha de comando. Então, é só para vocês ficarem atentos nessa questão também, porque muita gente vem com essa dúvida nos comentários, e às vezes é o antivírus que deletou alguma coisa. Baixe aí a versão mais atualizada de Windows, tá? O tutorial está sendo no Windows. Eu baixei aqui o CUDA 10.1. Vinícius, 10.1 não funciona no meu. Baixe o 10, baixe o 9, baixe o 9.2. Vê aí qual funciona melhor para vocês. No caso lá do Team Redminer, se eu não me engano, é uma versão só, então acaba sendo mais prático, tá? E vocês também podem fazer teste para ver qual versão bate um hash maior. Pode fazer o teste aí também, não tem problema, tá? A linha de comando, o bat, você pode até copiar o bat que você vai criar, que é o executável do minerador. Você vai copiar dele para outras versões do minerador para ver qual que faz mais hash aí para vocês. Se também for uma experiência legal, vocês coloquem nos comentários os resultados, tá bom? Bem, então vamos lá para a parte que interessa. Baixe aí o minerador. Eu já deixei baixado, é claro, para o vídeo ficar bem rapidinho para vocês. Já está aqui, ó. ZNM 2.6.2. Já baixado. Versão CUDA 10.0, né? 10.1, aliás. Team Redminer já tinha baixado também, mas foi para montar a linha de comando e mandar para um amigo, tá? Então vou abrir aqui o ZNM. Se você tem AMD, você vai baixar o Team Redminer e vai abrir a pasta do minerador. E você vai precisar clicar com o botão direito, extrair aqui, tá? Qualquer um dos dois, o procedimento é o mesmo. Vai extrair a pasta do minerador, abre a pasta do minerador. Se é NVIDIA, abre a pasta do ZNM. Se é AMD, abre a pasta do Team Redminer. Bem, abri a pasta aqui. Agora eu preciso clicar com o botão direito, novo documento de texto. Você vai criar um documento de texto aqui dentro. Vou colocar o nome de Nub, maiúsculo, assim, pronto. Só para diferenciar mesmo. Vocês vão abrir esse documento de texto, tá? E ele vai estar em branco, claro, você acabou de criar. Tá, Vinícius, o que eu faço com esse documento de texto? Vai na descrição aí do vídeo. Essa aqui vai ser a descrição. Copia a linha de comando compatível com o seu minerador, com a sua placa de vídeo, tá? Se foi AMD, você vai pegar aqui a linha de comando do Team Redminer, da AMD. Se foi NVIDIA, você vai pegar aqui a linha de comando do ZNM. Então eu peguei aqui, ó, ZNM. É só copiar isso aqui tudo, tá bom? Desde o ZNM até o pause. A mesma coisa no Team Redminer. Desde o Team Redminer até o pause. Você vai copiar aí, de acordo com o seu equipamento e com o seu minerador, é claro. E vai dar um CTRL V aqui, né? Um colar aqui dentro do seu bloco de notas, do seu documento de texto. Ah, Vinícius, é só fazer isso? Bem, se você só fizer isso, você não vai resolver nada. Você precisa fazer duas alterações aqui dentro. Ou nenhuma. Se você quiser minerar pra mim também, é só salvar como bate. Ele já minerou. Brincadeira, galera. Você precisa fazer duas alterações aqui. Você precisa alterar o endereço de wallet. Esse endereço de wallet é meu, tá? É... Copiei a minha própria linha de comando e botei de exemplo mesmo. Vocês vão deletar ela e vão colocar o seu endereço de wallet. Que você pega na Binance, que você pega na sua wallet mesmo, aplicativo. Enfim, é onde você pega. Não me importa muita coisa. Porque o funcionamento vai ser assim. Você vai colocar aqui o seu endereço de wallet. Antes do ponto, tá bom? Tem um ponto aqui, galera. Não se esqueça. Antes do ponto, coloca o seu endereço de wallet. E, Vinícius, depois do ponto, o que eu faço? O meu tá escrito NVIDIA TEST. Vocês podem colocar o nome que você quiser. Vinícius, o que é esse nome? Esse nome é o seu computador. Exemplo. Se eu coloco pra minerar aqui no notebook. Eu coloco aqui o nome notebook. E depois eu coloco lá no meu desktop, que tá em outro lugar. Coloco lá desktop. Então, você vai conseguir minerar na mesma wallet com vários computadores diferentes. Ah, Vinícius, eu vou usar o mesmo nome. Tem problema? Não tem problema. Só que você não vai conseguir diferenciar na hora que você for ver os dados, tá? Vai tá tudo junto. Vai tá tudo somado. Vai tá minerando normalmente todos juntos. Porém, na hora de apresentar os dados pra vocês, vai tá de forma um pouquinho confusa. Essa foi uma grande dúvida no vídeo do Moneiro. Não expliquei antes, então eu tô explicando agora. Então, se você quiser separar ali os status por computador, você coloca PC1, PC2 ou notebook. Colocar aqui, ó, notebook. Opa. E pronto, eu sei que quando o notebook estiver minerando, ele vai aparecer lá como notebook. Vocês vão ver isso já já. Bem, coloquei minha wallet. No caso, vocês vão colocar de vocês. Ponto. Notebook. Fechou. O resto tá tudo certinho. Lembre-se, um espaço, tá? Tem que ter um espaço a cada informação. Tá? A cada comandinho. Fora isso, tudo certo. E o pause aqui embaixo, que é pra se der um erro, ele não fechar o minerador. Ele fica aberto apontando o erro pra vocês. Arquivo. Opção arquivo, tá? Salvar como. E aqui, você vai salvar dentro da pasta do minerador o nome que você quiser, ponto bat. Tá? Lembre-se de colocar o ponto bat no final. Salvar. Pronto. Posso fechar. Vinícius, eu fiz alguma coisa errada no meu bat. Eu tenho que criar o documento de texto de novo? Não. Aqui, o seu ponto bat virou um documento executável. Tá vendo? Noob e o seu dois cliques nele, ele vai abrir. Você vai clicar com o botão direito nele, colocar editar e tá aqui sua linha de comando. Você pode alterar carteira, você pode alterar o nome, você pode alterar o que você quiser, dessa forma, tá bom? Você salva e fecha, que na próxima vez que você executar ali o bat, ele já vai estar com as informações atualizadas. Bem, minha linha de comando já tava certa, eu não precisei fazer alteração. Clico duas vezes e ele já vai abrir o minerador. Pode ser que dê algum bug aí pra vocês, galera, porque quem renderiza a gravação de todos os vídeos aqui também é minha placa de vídeo. Então, quando eu coloco pra minerar, pode ser que dê alguma coisinha, mas nada que vai prejudicar o conteúdo geral. E aqui, ele vai iniciar a mineração. Tá falando que tá gerando DAG na memória e tá em 2 pontos... Tá quase 3 GB, então pode ser, né, que funcione em placa de 3 GB. De 2, eu não acredito muito, né, mas também vale o teste. Porém, aqui, tá informando que o DAG tá em 3 GB. O do Ethereum já passou de 4, né, então placa de 4 GB eu não consegue. Esse aqui ainda não chegou nos 3. Então, se você tiver ali os 3 GB livre, provavelmente vai conseguir minerar. Não vai ser todos os casos, eu acredito, mas vale o teste, beleza? E coloque aí nos comentários o seu resultado. Aqui ele já vai começar a minerar, é só aguardar um pouquinho, ele reconheceu tudo bonitinho, tá? Apareceu aqui, ele setou alguma intensidade e aqui ele já vai começar a criar o DAG e começar a mineração. Geralmente, ele pode demorar um pouquinho pra criar o DAG quando você tem muita coisa aberta, mas ele vai começar ali. Vou deixar isso aqui minimizado, já pra mostrar outra informação pra vocês. Bem, então agora nós vamos ver algumas coisas aqui no site da Poo. Basicamente, o minerador tá aqui aberto, tá? Ele já começou a minerar, ele não tá dando nenhum dado ainda, tá dando 3.6 MHz, tá? KHz, depois vem MHz, tá? Então, 3.690 KHz significa 3,69 MHz, tá? Então, às vezes você não vai ver escrito MHz aí, mas é isso que significa, tá bom? Bem, deixa eu voltar aqui pra parte da Poo, né? Bem, aqui na Poo nós vamos fazer o quê? Nós vamos monitorar a nossa mineração. Você pode monitorar isso de qualquer outro computador. Vamos supor que você tem uma RIG que tá em outro lugar, tá no quartinho da mineração e você tá no seu PC em casa, seu notebook em casa e quer monitorar a mineração. Você pode? Pode. Você precisa colar o seu endereço aqui, tá bom? Eu vou pegar aqui o meu endereço, vou dar um CTRL-C e vou colar ele aqui, tá? CTRL-V. E clico em Search, né? Em Pesquisar. E pronto, aqui ele vai começar a puxar os dados de mineração desse endereço. Aqui já tem quantas moedas eu tenho, tá? Total Balance. O que significa isso? Quantas moedas eu tenho? 4.12 moedas ainda não pagas, tá? Isso não foi pago ainda. Eu tenho pendente, 0.08. O que é pendente? O bloco está em confirmação, tá? Aqui em Clareade for Payout, né? As moedas que já estão disponíveis para pagamento. E total é a soma dos dois. Então, moedas disponíveis para pagamento é que todos os blocos dessas moedas aqui, nesse caso, dessa quantidade de moedas, já foram confirmados. Ela pode já ser enviada para a minha carteira. Pendente Balance. Pendente Balance, né? É as moedas que o bloco ainda não foi confirmado. E Total Balance é a soma dos dois. Básico, bem simples. Aqui, quanto você minerou nas últimas 24 horas? O meu foi 4. alguma coisa. Beleza, nos últimos 3 dias foi 8. alguma coisa, por causa dos meus testes. E eu só estou testando há menos de 3 dias, tá? Então, é basicamente aqui que você começa a ver os dados, tá? Tem dados gráficos para você acompanhar. E aqui do lado, lembra que eu falei para você colocar o nome? Está aqui, ó. Notebook. Então, aqui aparece como está a mineração do meu notebook. Não está aparecendo muitos dados ainda, porque começou agora há pouco, tá bom? Então, eu só tenho dois shares e tal. Demora um pouquinho até os gráficos tudo ficarem atualizados. Você tem que esperar. Galera, eu vejo muita gente falando, ah, o meu não está aparecendo share accept. Não apareceu na Pou. Para você pesquisar a sua wallet aqui na Pou, você tem que minerar pelo menos aí uns 10 minutinhos, vai? Pelo menos uns 10, 15 minutinhos para a Pou receber aí os dados, né? E lembrando, ah, Vinícius, está aparecendo alguns avisos em vermelho. Pode ser que não esteja minerando. Quando ele está minerando, ele aparece o quê? Shares, está vendo? Shares 1, ok. Shares 2, ok. Então, ele vai 3, 4, ele vai mandando. Share, o que é um share? É basicamente um pacote de dados, tá? A sua máquina, ela faz os cálculos, junta no pacote e puf, manda para Pou. Faz os cálculos, junta no pacote e manda para Pou. Então, se você tiver uma internet que cai a internet frequentemente, vamos supor, você está juntando na hora que você vai mandar para Pou, caiu a internet. Aí você perdeu esse share, vai dar share rejeitado, tá? Se você tiver muitos shares rejeitados, tem Pou que até bane o seu minerador. Não permanentemente, né? Mas bane ali porque deve estar com algum erro, tá? Então, você tem que ficar atento aí a isso aqui, ó. Está vendo? Depois de shares, tem uns A, 100% e um R, 0%. A, accept, 100%. E R, rejeitado, 0%. Vinícius, o meu tem 2% de rejeitado. Está dentro do aceitável, tá bom? Não é bom você ter muito rejeitado, mas 2%, 3% ali já, 3% já começa a ser chato. Mas enfim, está dentro do aceitável. Agora, Vinícius, eu tenho 20% de rejeitado. Aí tem alguma coisa errada, tá? Ou você está com overclock demais, ou sua placa já não está conseguindo trabalhar direito. É aí que você começa a ver alguns detalhes de erros de mineração, tá bom? Então, basicamente aqui já está minerando. E aqui nós já podemos ver que os dados estão atualizando. Dificuldade 0.1, essa dificuldade não é da rede da moeda, e sim a dificuldade da pool. Ou seja, a dificuldade seria basicamente algo que estimula quanto... Quantos... Quantos tempos você demora para mudar share? Quantos cálculos você precisa para enviar um share? Basicamente isso, né? Então, se for uma dificuldade muito alta, em determinados casos, você demora muito para juntar a quantidade de shares, porque a conta está pedindo muito, né? De uma vez shares, modo de dizer, cálculos dentro do share, né? Então, vamos supor que uma pool está com dificuldade alta. A pool, não a mineração geral, tá? Você está juntando lá, fazendo os cálculos, aí quando você junta no share, até você mandar, já está em outro bloco. Então, você perdeu aquele share. Então, não adianta também você estar em uma pool que não tem esse controle de dificuldade automático. Essa tem, tá vendo? Estava 0.01, ela subiu um pouquinho. Vinícius, mas por que ela subiu? Isso não vai ficar mais difícil para você? Não. Pode ser que fique até melhor, porque ao invés do meu computador perder tempo enviando um monte de pacote seguido, ele vai juntar mais informações naquele pacote para mandar. Então, aqui é uma dificuldade, vamos dizer assim, porque ela se atualiza, né? Ela vê ali qual é a melhor no momento, né? De acordo com o meu hash, e ali ela vai se atualizando e ficar num momento bom, tá? Não é fixa essa pool, é... Bem, os testes que eu fiz aqui, a pool se deu muito bem, e minha placa é uma placa, vamos dizer assim, de entrada, né? Ela tem 4GB, mas ela é uma placa de entrada da penúltima, da geração passada, né? Na verdade, já tem um monte de geração para frente. Mas, enfim, não é uma placa muito antiga, e ela é de entrada e está minerando suave, né? Está minerando super bem. Basicamente, aqui, você já começa a ver seus dados da mineração, ver as informações, tudo por aqui, e você vai receber aí, diretamente na sua wallet. Vinícius, quando eu vou receber, eu já disse no começo desse vídeo, né? Você vai receber quando você atingir 5 moedas, mínimo de pagamento para wallet é 5 moedas, 5 ravens. Ah, Vinícius, eu não estou atingindo 5. Tudo bem, se você atingir pelo menos acima de 0.5 até domingo, domingo você vai receber. Ah, não atingi nesse domingo. No outro, você vai receber. Levando em consideração a dificuldade atual da rede, tá? Minelga de qualquer um que consiga minerar a Ravencoin, se a sua placa de vídeo suporta a mineração de Ravencoin, você vai conseguir receber pelo menos 2 ou 3 vezes por semana. Ou pelo menos 1, né? Que é lá no domingo, tá? Dependendo da quantidade de tempo que você deixa minerando. E, bem, aqui a mineração já está funcionando, é só você deixar esse negócio aberto, que ele vai continuar minerando, minerando, minerando. Tá? Então, aqui, só você deixar isso aqui aberto, que ele vai dar super certo. Se você fechar, ele para de minerar. Se eu fechar aqui, ele parou de minerar. Se você deixar aberto, ele fica minerando. Você pode deixar ele minimizado e utilizar o computador no dia a dia. Se você for jogar, o seu hash vai cair. Ali estava marcando 3.6 MHz, alguma coisa assim. Porém, essa placa faz 7.2, quando ela não está fazendo nada. Quando ela não está gravando, não está jogando nada, ela chega a 7.2 ali, computador quietinho. Então, tudo isso vai influenciar no seu rendimento também. Se você não usar o computador, ele vai conseguir um hash maior. Se você usar, ele vai pegar um hash menor. Agora, vamos fazer os cálculos, né? Eu sei que eu consigo 7.2. Eu vim aqui para a Poe Atomine. Esse link aqui direto da Ravencoin está aí na descrição, tá? Então, 7.2. Não vou considerar consumo de energia, tá? Vou considerar aqui, Fih. Eu vou considerar 2%. Vai, meio da Poe, mais 1, talvez, ali do minerador. Mais 0.5, às vezes, de share que eu perco, talvez. Vamos colocar 3%, então, de Fihs. Fihs não seria só taxas, tá? Coloca ali também shares que eu posso perder, alguma coisa assim. Só para não ter um número ali mais realista, tá? Então, deixei 3% aqui de Fih. O hash rate 7.2, que é o que eu sei que eu consigo. Posso até colocar 7.1, para ser um valor mais próximo do real. O custo, o consumo de energia eu deixei em 0, tá? Mas, essa placa aqui, por ser de notebook, ela consome cerca de 50 watts. Só a placa de vídeo tem o consumo do restante dos componentes também, que eu tenho que levar em conta. Custo de energia eu vou deixar 0, porque eu não quero fazer esse cálculo agora. Tem outro vídeo no meu canal ensinando a fazer o cálculo, se vale a pena ou não minerar. Mas, vou deixar um pouquinho adiantado para vocês, que no momento da gravação desse vídeo, a mineração ainda está boa, tá? Geralmente, você consegue ter lucro minerando com placas medianas, tá? Com high-end também, você vai conseguir um bom lucro. E talvez até com essas básicas, que tem algum lucro, talvez alguma coisinha de lucro ali, para você começar a entender o mercado de criptomoedas. Vou clicar em calcular, vamos descer aqui embaixo. Quais os dados que ele me apresenta? Vou colocar aqui 7, eu olhei e foi errado. 7.2, 3, 3, calcular de novo. Eu coloquei 7,2. Descendo aqui, nós vemos que eu já consigo cerca aí de 1,36 dólares por dia. Com um notebook, notebook gamer, claro, com uma placa de vídeo, mas é um notebook de entrada gamer. Uma GTX de entrada, 1650, de 4 gigas. Então, estou conseguindo em torno de 1,36 dólares, né? Que daria, sei lá, vezes 5, daria uns 7, 8 reais por dia, a cada 24 horas mineradas. Quando eu falo por dia, o pessoal, ah, mas fiquei um dia e não bateu. Você ficou 24 horas exatas? Não, fiquei um pouco menos. Então, claro que não vai bater. E mesmo assim, ainda existe a margem de erro, tá? Você está calculando isso aqui, está dando isso aqui agora. Como é feito o cálculo? Baseado na dificuldade da rede e no preço da moeda, tá? E claro, no resto que você colocou ali. Então, eu fiz esse cálculo antes de gravar esse vídeo, estava dando 1,10. Agora está dando 1,36. Por quê? Ou a dificuldade da rede abaixou, né? Ou a moeda subiu de valor. Então, essa oscilação, você vai ver sempre. Isso aqui não é um número fixo, né? Um número oscilante. E é sempre bom você estar fazendo os cálculos para saber, ter noção ali de quanto mais ou menos você está ganhando naquele dia. Para você ter aí uma base um pouco melhor. Galera, acho que eu falei demais. O vídeo ficou cumprido. Mas é basicamente isso. Dessa forma, você vai conseguir minerar tanto na GPU AMD quanto na GPU NVIDIA. Eu testei aqui no MagiTX 1650. Então, os conhecidos testaram na RX. Acho que foi na 570 e também na 470. Foi duas pessoas que testaram para mim. Então, o minerador que eu coloquei aí na descrição para AMD também vai funcionar junto com a linha de comando que eu coloquei aí. Lembre-se só de trocar a sua wallet e dar um nome para o seu minerador caso você queira. Senão, você deixa do jeito que está lá também. E tome cuidado na hora de você utilizar uma wallet. Lembre-se de utilizar corretoras seguras. Eu, pelo menos, acho que a Binance é segura dentro da medida do possível. Porque o mais seguro é uma carteira, tá? Uma carteira real. Binance é uma corretora. Então, ela é um alvo. A sua carteira, quando você está... Ninguém sabe que você tem a sua carteira. Você não é um alvo. Por mais que a Binance tenha uma estrutura de segurança maior que a sua. A Binance é um alvo muito maior que você. Então, essa é a premissa de uma wallet, né? Por mais que você não tenha o mesmo conhecimento que os especialistas da Binance. O mesmo conhecimento de segurança e tudo mais. É mais difícil você ser roubado porque, geralmente, você não é um alvo, tá? Pode acontecer? Pode se você utilizar ali o computador para baixar um mundo de programa, de origem duvidosa. Se você está com a wallet aberta o tempo todo. Tudo isso aumenta um pouquinho o risco. Mas é bem difícil quando você não é um alvo. Numa corretora, ela é um alvo. Então, por mais que ela tenha mais segurança, ela também tem mais risco. Por isso que a galera sempre fala, corretora não é carteira, né? Exchange não é carteira. Eu utilizo para algumas coisas, porque é mais fácil negociar. Mas o grosso mesmo, eu recomendo que vocês deixem sempre na sua wallet. Galera, falei bastante nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que o vídeo tenha ficado legal. Que vocês tenham entendido aqui o passo a passo. E lembre-se, qualquer dúvida, só deixar aí nos comentários. Eu vou colocar um link aí de um grupo no Telegram. Vocês entram naquele grupo, porque o grupo do WhatsApp está cheio. E se eu criar outro grupo ali, as pessoas vão entrar no novo grupo, vão ficar divididas, né? É mais fácil tudo lá no Telegram, porque ali cabe todo mundo. Eu consigo ter um controle muito maior ali, às vezes até poste de notícias para a galera acompanhar. Dá para colocar uns boot legal. Então, eu vou colocar aí o link do grupo no Telegram. Vou dar até uma divulgada nesse grupo do Telegram, para ficar mais movimentado que o WhatsApp, tá bom? Galera, então é isso. Muito obrigado pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever no canal. Se você não é novo, tá sempre aqui acompanhando a gente e gosta do conteúdo, deixa o like aí. Se você é novo, também deixa o like aí, porque o like ajuda muito. E ative o sininho para você não perder os próximos vídeos. Se você quer continuar vendo vídeos sobre mineração, sobre o canal aqui, fique ligado aí que agora vai aparecer mais dois vídeos para vocês. Eu vou ficando por aqui e te aguardo no próximo vídeo, hein? Tchau, tchau! E aí